Então, agora nós iremos aprender como um diretor de ensino ou um coordenador de ensino, seja ele superior ou técnico, cadastre a um coordenador de curso. Então, primeiramente, o diretor de ensino ou coordenador de ensino tem que estar logado no sistema, aí é que eu estou logado como um diretor de ensino. Ele irá, por exemplo, fazer um cadastro de um coordenador do técnico. Ele clica no menu técnico, vai no submenu curso e no submenu coordenador. Aí, nessa primeira tela de lista de coordenador de curso, ele irá clicar nesse mais, que é o botão de adicionar o novo cadastro, e aqui ele definirá qual é o curso que ele estará cadastrando um coordenador de curso. Então, ele clicará aqui no campo e selecionará um curso. Vou colocar nesse curso de técnico em eletro-técnica. ele selecionará um professor para ser o coordenador. Nosso caso aqui vai ser esse professor coordenador de curso. A unidade, que já é a unidade Montescaros, que já vem para ele, e uma data de início. Nosso caso, nós estaremos colocando primeiro dia 2 de agosto. E clicará em cadastrar. Aí, aqui, foi finalizado o cadastro, que nos mostra uma visão dos dados cadastrados. Então, aqui, esse professor, agora, já é coordenador desse curso técnico em eletro-técnica. Agora, voltamos. Agora, vamos ver como seria o cadastro de coordenador de curso dos cursos superiores, ou seja, graduação. Então, o diretor, o coordenador de ensino, ele clicará no menu graduação, no submenu curso, curso e no menu coordenador. Da mesma forma que ele fez o cadastro para coordenador de curso ou curso técnico, aparecerá aqui uma lista dos coordenadores que já estão cadastrados. Ele clicará no botãozinho mais de adicionar um novo cadastro. E, no primeiro campo, ele irá clicar nele para selecionar um curso. Como nós podemos ver, eu vou fazer um cadastro, um coordenador de curso para esse curso bacharelado em engenharia química. Escolher o professor. O nosso professor aqui, no caso, é o coordenador de curso. A unidade já vem pré-definida, porque é uma unidade aqui do campus Montes Grados, no caso que eu estou fazendo a simulação para vocês, e uma data de início. Aí, lembrando que você só consegue cadastrar um coordenador se já existiu um outro coordenador para esse curso, se aquele coordenador passado estiver com a data FIM cadastrada para ele. Caso não esteja e tenha um coordenador para aquele curso, aí o sistema apresentará uma mensagem que existe um coordenador para aquele curso sem ter a data FIM cadastrada. Aí, no caso, agora vamos cadastrar o coordenador para esse curso de graduação. Você clica em cadastrar, aí o sistema apresentará a VIEW, onde apresenta os dados que foram cadastrados, e esse coordenador já se encontra cadastrado para exercer sua função como coordenador.